Ai, nossa. Nossa, tô cansada. Nossa, é horrível a hora do crush, né? Hora do rush, né? Não, é crush mesmo, porque o ônibus lotado é ótimo pra arrumar homem. Na minha época, a gente namorava era no clube. Mas lá em Caxi, o único clube que tem é o clube de tiro. Não, e no clube, eu e os meus amigos, a gente ia direto pra sauna pra abrir os poros. Eu sei o poro que o senhor abria. Sabe nada, inocente. Opa, opa. Acabei de desçar um sujeito com o poro aberto lá dentro. Ai, gente do céu, desculpa o atraso. Eu peguei e tiroteio na Dutra, é um absurdo isso. Ah, meu Deus, que absurdo. Olha, se eu te contar, doutor Marco Aurélio, que eu quase fui baleada dentro do ônibus, absurdo. Assalto, Cacê? Foi, eu tentei roubar o homem da mulher. Solange, vamos começar. Tá bom, eu já levo lá. Cacê, vem cá. Você tá dando em cima de alguém, é? Não, em cima não, porque é da hernia, eu prefiro de ladinho. Mas na verdade foi uma loucura. Olha, eu olhei pro homem da mulher, a mulher percebeu um tumulto, menino. E aí? Não, e aí que eu fui, né? Falei, ah, desapega. Ela desapegou a bolsa na minha cabeça. E aí? E aí que eu sou bicho, eu não sou a Mulher Maravilha, né? Cambaliei, que eu cambaliei. E aí? E aí que eu não sou trocadora, mas dei o troco. Cheguei com uma voadora nos peitos dela. Aí fui, minha bolsa caiu. Aí eu tive que catar a moeda toda, que era a minha passagem, de volta me atrasei. E aí? E aí que acabou a história, meu Deus. Tá esquisito? Acho bom você falar direito comigo, hein, Sassá? Por quê? Por quê? Tá cheio de desempregado no Brasil, tá? Cuidado. Querida, eu sou concursada, pra me tirar vai ter que rebolar, amor. Tá, amor. O que tem aqui dentro? Sacolé. Sassá-colé. O chup-chup mais famoso da cidade. Vem cá, e você trouxe chup-chup no ônibus? Não, trouxe no conversível. Claro que foi no ônibus. Se eu tivesse dinheiro, eu não tava vendendo sacolé pra poder ajudar no meu aluguel, né, Solange? Ô, sacolé! Ah? É sacolé! 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 Da Eliane. Quem chupa não se arrepende. Pra quê? Aqui, vocês dois. É proibido vender sacolé aqui no hospital, hein? Ah, fala com isso. E o senhor, Sallienilson? É Sassá. Sallienilson. Tá atrasado pra faxina. O que é proibido é a falta de sororidade, que é uma mulher passando a perna na outra, né, amor? Ah, é? Ah, então, por favor, para de passar a perna em mim, entendeu? Me ajuda a limpar esse hospital que tá imundo. Se o hospital tá imundo, toma meu sacolé que tá limpinho. O meu atraso sem motivo, tá? Foi um motivo bem grande. Quente, 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 quente. Eu imagino o tamanho do motivo. 17 centímetros no mínimo. Não, querida, que eu não gosto de mixaria. De mixaria já baixa o meu salário. Não foi 17, foi 22, que é isso que é o Robson. É o que é o Robson? É o que é o Robson, meu anjo. Próximo passeio. Só eu? Não é ela, não. Tinha que ser galinha, tá? Uma dozinha. Não fica dando em cima do homem dos outros, não. Tinha que eu te dou uma vadora nos peitos. Vem? Eu tava falando do Robson mesmo, que eu tô pegando o Robson. Querida, Robson é hétero. Eu já fui ali. É o fiscal do ponto de ônibus ali, do ponto final. Ah, é? É. Então ele tá fiscalizando o meu ponto final, se liga. Como é que é? É isso mesmo. Eu não acredito. Tá mesmo. Gente, eu vou acabar com ele, hein? Então acaba. Eu vou acabar com o Robson. Então vem, amor. Gente. Ô, Sossá. Coitada dela. Que coitada? Eu não peguei esse Robson, não. Eu só não queria que ela vendesse esse sacolé aqui. Eu fui mandar vender esse caô. A Solange acabou de falar contigo que não pode vender nada aqui dentro do hospital. Tu quer o quê? O doutor ajuda que pega? Se for pra alguém me pegar nesse hospital, prefiro que seja o doutor Marco Aurélio, tá? Vocês vão querer ou vocês não vão querer, amorzinho? Tá pra quanto? Ah, tá cinco reais, mas eu não vou nem vender, porque aqui agora eu sou vista como funk, né? Como? Proibidão. Não, Sossá, calma. Com esse negócio aí da falta d'água, eu tive uma ideia. Você me vende com descontinho e eu não conto pra ninguém se tá vendendo. Nossa, você não é blogueira, mas adoro uma parceria, né? Ô, Tazelina. Ah. Eu também, assim, eu posso fazer esse esquema, entendeu? Eu fiz o que não vi, não abro minha boca. Também se tu abrir a boca não tem problema nenhum, porque ninguém vai entender nada mesmo. Olha aqui, eu posso vender, tá? Vou dar um desconto, que eu sei que o país tá quebrado. Prazer, meu nome é País. País Hilton. Tá bom? Eu vou vender pra vocês. É, dez reais. Ué, mas eu era cinco? Sim, mas tá todo mundo querendo chupar, o preço foi pras pícaras. Eu não pago. Ah, amor, mas eu só vou pagar porque eu não quero desidratar, tá? Amor, se você não quer gastar dinheiro e você não quer desidratar, põe soro na veia, que aqui é de graça. Ah, vai. É um abuso isso, consigo. Dá dois aqui. Eu não pago isso. Dois, tá bom. Prefiro chupar prego. Como é que é? É isso mesmo. Você prefere o quê? Chupar prego. Então você é cuidado, porque chupar prego é mole, agora na hora que você engolir pra sair o prego não se dá com a prego. E hoje você não tá faxinando, não? Eu não tô faxinando porque tá sem água, né, no hospital. E faxineiro sem água é assim, né, como se fosse kid sem abelha, Mayara sem maraíza, Rodrigo Santana sem harmonização facial. Pois é, maqueiro com ou sem água dá na mesma, né? Só muda o cheiro do maqueiro, né? Isso é verdade. Ô, Clóvis, o que é isso? Você ainda não levou a paciente pro raio-x? Calma, né? Agiliza isso, Clóvis. Deixa comer o... Sassá, eu tô de olho em você. Tá, fica de olho em mim, sim. É. Acho que eu vou querer esse sacolho assim. Tô sequinho hoje, é verdade. Eu não tenho tesão em homem peludo, com exceção do Tony Ramos, que eu acho um gostoso. Sassá, Sassá, tá com sacolho aí? Tem ainda, tem. Dá dois pra mim, dá mais. Tu quer dois? Quer dois? Vou levar um pra minha esposa. Qual sabor? Tem manga rosa? Manga rosa. Manda manga rosa aí pra mim, dois. Ah, manga rosa, cara. Valeu, obrigada. Nada, nada. É, tá 10 reais. Ah, isso aí tá muito caro, hein? Não, mas cara, você tem uma pedra no rim, né? Porque sem água, nossa, eu tive um caso, o rapaz expeliu uma pedra no rim, eu até guardei, sabia? Porque foi um homem que eu amei demais. Aí eu guardei a pedra dele pra banhar ouro, aqui, ó. Ah, que bonitinha. Mas cadê o ouro? É porque eu não tive condição, eu só banhei mesmo, ouro, eu esquecia. Agora me esclarece uma dúvida. Oi. Qual a procedência da água que você põe aí? É boa. Tá, você me convenceu, eu vou querer um sim. Tem de uva? Chupa, que é de uva. Tá bom? É esse aqui. Delícia, hein? Não, uma delicinha. Ô, Sassá. Isso. Tá louco? Não, tava pegando um negócio, a pedra do rim do meu ex. Tá, depois você vem aqui na enfermaria, tá? Eu quero falar com você. Tá bom, tá bom. Nossa, parece uma delícia, hein? Ai, papo, é que assim eu fico todo encambulado. Que isso, Sassá, eu tô falando do sacolher, tá doido? Ah, tá. Leva uma marizinha, que ela tem problema na língua, mas não impede ela de chupar. Mas eu não sei qual é o gosto da marizinha, né? Leva dois, leva um outro sabor, que aí quando vocês trocam, um chupo do outro. Tá. Calma, tá ansiosa, que isso? Meu Deus, essa mulher geme mais do que eu transando. Segura aqui. Sassá, Sassá. Ai, você tava aqui. A gente vai precisar ter uma conversa séricinha. Eu quero. Vem cá, ô Sassá, se você não veio aqui pra festinar, veio fazer o quê? Você sabe que é proibido você falar assim com quem é concursada? Você sabe que é um crime você falar assim com um funcionário público? Você sabe que é crime? Ainda mais se o funcionário público veio trazer um sacolher pra te dar de beber. Você sabe, bebê? Tá quanto isso aí? Isso aqui tá 15 reais. Crime é o preço do sacolher, né, meu amor? Ô, 15 reais? Eu tô com tanta sede que eu tô botando qualquer coisa na boca. Tá, põe pra fora aí pra eu chupar. Que isso, eu sou gay. Eu tô falando do sacolher, garoto, me dá um. Eu entendi tudo errado, que louca. Olha, tá 20 reais, tá? Eu que vi, não era 15? Sim, mas é que eu trabalho com produto importado, o dólar subiu. Ah, subiu, mas eu não vou pagar nem um centavo a mais, tá? Ah, que pena, porque eu ia dar a garantia estendida, né? Ah, tá trabalhando no saque agora? Tô, porque todos os sacolés são colocados dentro dos saques. E eu já tô de saque cheio dessa palhaçada. Sabe o que eu vou fazer? Levar essa prova do crime aqui pro doutor Agil, tá? Não, não faz isso, não. Aba com essa malandragem aí. Não, malandragem não, não faz isso não, Caceli. É porque eu ainda sou uma garoxinha. Pelo amor de... Gente, gente, eu tenho que acabar com a prova, porque o doutor Agil não pode me pegar com sacolher. Olha, é promoção, tá? Quem vai querer sacolher? Marizinha, trouxe um negócio pra você aqui. Pelo amor de mim, pô, pelo amor de mim, faz aquela pente do... Ai, que sujo, pô, pô, pô. Luto pra mim, ó. Mas não chupa o seu, não. Chupa o meu. Agora tem que chupar rápido, que já tá pingando na ponta, tá derretendo, viu? Ai, Gló, você falando assim, sou eu que me derreto toda, pelo amor de mim. Que tanto derretimento é esse aqui, hein? Que tanto derretimento é esse aqui? Eu posso saber quem tá derretendo? Sou eu aqui debaixo desse jaleco, que eu tô sentindo minha virilha pingando. Eu vou começar a trabalhar de cirola, pro Cirilo pegar uma fresca. Ô, doutor Agildo, ai, é que a gente tá sem água aqui no hospital. E eu sou carro-pipa pra resolver isso? Se a minha pipa já não... Minha pipa não apara nem uma rabiola, hein? Ô, doutor Agildo, eu não tô chupando nada. Não tô com nada na minha boca. Por que eu não fico me dando desfrute? Eu sou uma funcionária exemplar. Então tu dá o exemplo e para de conversa fiada. Vai fazer a faxina, senão eu ponho teu salário no fiado, tá bom? De novo? O do mês passado eu ainda nem recebi. Não mereceu. Olha aqui, doutor Agildo, e outra? Acabou a água. Como é que eu vou faxinar? O senhor não soube? O encanamento quebrou. Você não soube que meu encanamento tá quebrado desde 94? Eu tô usando uma prótese peniana, né? Pra poder coisar. Porque eu vou falar uma coisa, que é no esforço que o povo brasileiro dá o seu valor. Ah, vá pra merda, né? É uma piada boba dessa. Esse pessoal ri de tudo aqui, tudo que eu falo é esse pessoal. Ah, vá pra merda, vá pra merda. Ô, doutor Agildo, deixa eu te falar uma coisinha aqui, rapidinho. Ai. Eu acho melhor a gente chamar o encanador. Ou não tem verba. Claro que não tem verba. Não tem verba nem pra poder desviar. Que esse mês eu queria trocar de celular pelo 12 e não consegui. Por quê? Tive que tirar do meu bolso. Olha que absurdo. E o que é isso aí na tua mão? O que? Não. Olha só, doutor Agildo, com todo o respeito que eu lhe tenho. Eu não posso entregar um amigo. Eu não posso. Eu não sou cisnope. Nem eu. Eu sou vai, vai. Então vai, vai, tia merda. E vai abrindo a tua boca e vai falando o que é. Mas abre a tua boca direito. Quando tu fala, tu me lembra muito o cabelo do meu sofá. Como assim, coisinha? Todo embolado. Não, não, não. Ô, doutor Agildo, Não faz isso comigo, meu. Não vou explicar para o senhor. Tu gostava de me matar. Tenho que aguentar que foi ele que fez. Olha eu fazendo passar. Tô Togido. Tô Togido. Tava atrás do senhor. Aqui, ó. Sai o que significa isso aqui? Sei. Sei o que significa. Que você está sendo conivente, vendendo sacolé por aí, né, dona Thaís? Não é minha. Toma teu prumo, que você é chefe da enfermagem. Tem que se dar seu valor. Se você não der seu valor, quem é que vai dar? Hein? Se você é manga, tá cheio de pepa. Ai, de rio, mano. Com licença aqui, gente. Com licença, eu sou médico da emergência. Se eu não resolver a minha emergência, eu não vou poder ajudar de ninguém. Ah, não. Só me desculpe, doutor René, mas antes de chegar na emergência, o paciente passa pela recepção, tá? É, mas quem empurra o paciente até a recepção sou eu. Então é a sua prioridade. Gente, cadê a empatia de vocês? Eu tô passando por um momento muito delicado aqui. Um momento não, né, doutor? Porque o senhor é delicado o dia todo. Ah, vai tomar no tempo. Oi? Olha aqui, como é que é? A prioridade é minha, hein? A prioridade é minha. Ah, não. O senhor acabou de chegar, o senhor não tem direito. Mas eu tenho dinheiro. Quem tem dinheiro tem tudo. Inclusive dor de barriga. Eu vou lá, eu vou lá que eu não vou dar esse mole. Eu não vou enfrentar essa fila. Mas não vou. Eu não vou neste banheiro, porque este banheiro está aí, estão fazendo neste banheiro o que estão fazendo com o Brasil, hein? Uma cagada atrás da outra. Eu vou embora, eu vou lá em casa. Eu não vou, eu vou no banheiro aqui não. Eu vou no banheiro de casa, porque eu tenho o... tímido. Ele é bem tímido. Tá bom. Então agora é minha vez. Não, 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 é a minha vez. Eu que vou. Falou. Falou a confusão. Marizinha, eu sou médico desse hospital, eu não posso ficar na fila, Marizinha. Então só sai da fila lá. Mas eu preciso ir ao banheiro. Então só entra na fila lá. Marizinha, está vendo que o doutor René quer furar a fila? Ah, é isso? É. Ah, R$ 1,50. Eu pago R$ 2,00, tu me passa na frente, pelo amor de Deus. Como é, Marizinha? Você está cobrando propina para furar a fila do banheiro? Não, senhor. Eu estou cobrando R$ 1,50. Eu invento um nome que o senhor quer ver. Marizinha, se o doutor René furar essa fila, isso vai dar merda. Se ele não furar, vai dar merda também? Ah, vá. Aqui já deu legal, hein? O que foi? Passou? A vontade veio, que chegou. Ah, não deu. Não? Agora é gostoso, hein? Ele faz o sacolebol. Eu vou atrás dele, isso não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim. E pode acender o pósforo, que a merda vai feder. Ah, mas vai. Quando eu falo uma coisa, eu não... Ah, gente. Será que é a uva que fermenta? Ah, eu não sei. Será que o banheiro está ocupado? Não sei, mas se não tiver, eu estou ocupando agora. Não, não, não. Só o banheiro que vou, claro. Dá licença, não, 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 merda. Agora você vê. Eles acham que pode ficar vendendo o sacole... O que está acontecendo aqui, todo mundo com o sacoleiro na mão? Que sacanagem é essa aqui dentro? Doutora Gilda, até o senhor... Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu cheguei aqui, vocês já estavam se infartando. Está afartando a minha paciência. Ô, Thay, vai recolhendo. Vai recolhendo esse sacoleiro de todo mundo. Vai recolhendo. Recolher o quê? Já chuparam tudo? Quer chupar o saco também, não, querido? Doutora Gilda, eu estou desesperado. A gente só está com um banheiro funcionando, a fila está enorme e até agora nada de um encanador. Eu já tive problema com o encanador. Está com tempo? Senta aqui para conversar contigo. Há um tempo que a gente não dialoga, hein, doutor Renê. Eu tive problema com o encanador porque a minha mulher teve um caso com o encanador, né? Não, doutora Gilda, eu acho que o senhor ainda não entendeu. A fila não anda. Ah, e a minha mulher também a fila não andava, sabia? A fila da minha mulher voava e era de BRT, porque ela gostava do minhocão. Olha, Bia! Entendeu? Então eu e sua esposa temos alguma coisa em comum, viu? O quê? Gosta do minhocão? Não! Porque eu vou ter que voar para o banheiro. Com licença. Entendi. Ô, dona Thay, eu acho que eu sou muito sensível, viu? Pois é. Porque o doutor Renê falou esse negócio, ah, dos sintomas dele, que ele está sentindo, eu chupei esse sacolé, está me dando um... Vai no banheiro, garoto. Já sei. Aposto que o senhor é igual a mim, né? Tem nojinho de banheiro público? Aqui, ó. Forra privada. Sempre levo no bolso que eu tenho testinho solto, às vezes dá ruim, menina. Isso aí é talva. Ah, isso é muito bom. Não, isso é muito bom mesmo, porque banheiro de rua é igual ao banco de igreja, né? Sentou, reza. Porque sabe o que vai dar. Eu vou lá. Que manter a calma. Não, porra, eu estou passando mal. Não, eu estou passando mal. Não, eu estou passando mal. Gente, com licença, eu sou médico da emergência. Se eu não resolver a minha emergência, onde está o irresponsável do Sassá? Hein, porque graças àquele sacolé nojento dele, eu estou aqui todo desidratado. Eu já perdi uns dois quilos, eu acho. Ih, então eu vou comprar três. Eu estou querendo perder seis quilos. E eu aqui, menina, com a minha saia larga, tá? E eu que tive que colocar o paciente que o Sassá vendeu o Sassá colher no soro. Quase morreu desidratado. Cadê aquele malandro? Ah, não. Lava a tua boca para falar da minha merda, hein? Lavar como? Você não tem uma gota d'água nesse hospital. Gente, cadê o Sassá? Os pacientes lá na enfermaria estão todos se peidando por causa do sacolé dele. Só parei agora. Muita graça de Deus em tua cozinha, porque eu ainda nem parei. 74, 77, 88... Olha, gente, nem adianta falar meu nome junto, porque esse dinheiro aqui foi muito suor, eu não posso emprestar. Só eu e minha calcinha sabemos. Olha aqui, ó. Vocês me desculpem, viu? Mas eu tenho histórico de pressão alta. E foi... Ai, eu não estou bem. Não, quem não está bem sou eu, né? Porque eu acabei de passar o pano. Está pisoteando tudo, bicha? Sassá, ele é paciente. Não, quem está sendo paciente sou eu. Esse homem já perdeu dos limites, né? Colega, desculpa, qual o seu nome? Juracy. Então, Juracy, meu nome é Sassá, para os íntimos é Sabrina Sato, porque eu estou tendo que fazer a japonesa para poder ler isso daqui, tá? Por favor. Nossa, a receita está parecendo até uns homens que eu pego. Como assim? Ah, porque tem uns homens que você não enxerga nada a olho nu, é só com o microscópio. Deixa aqui, Sassá. Deixa eu tentar ler isso. Sei lá, né? Vai, quer ver se eu... Ih, está igual a letra de Tião, depois de, olha, dar três. Menina, ele ainda dá três? Dá três doses de cachaça, né? Ah, por favor, né, Marisa? Eu devia entender o que está escrito aí. Meu Deus, a letra é igual você falando, tudo embolado. Olha aqui, vocês que me desculpem, viu? Foi o médico daqui que passou essa receita ontem. É, deviam receitar para ele uma caligrafia, né? Nenhum farmacêutico conseguiu entender essa letra? Isso é uma psicografia. Calma, está aqui, embaixo do negocinho aqui da receita, tem o carimbo do médico, o nominho, eu sei quem é. Não, não, não. A parte da receita que estava com o carimbo rasgou e sumiu. Ai, nossa, o que sumiu foi só a sorte, que acontece tudo com esse homem, pelo amor de Deus. Puxa, estou passando mal. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Meu Deus, o homem caiu. Meu Deus, ele te manhou. Eu falei o negócio da psicografia, ele fez a passagem. Meu Deus, aqui, toma. Calma, que dinheiro é esse, Sassá? Com essa cara, ele não deve ter nenhum da passagem, né? Ai, Sassá, o nosso é cedo. Bagilda, esse aqui é o Juracir, está com pressão alta, está até com o meu cedo. É o seguinte, dá um sublingual para ele, tá? Mas o senhor não vai examinar antes? Eu vou examinar o quê? Nem eu estou fazendo exame, porque eu não tenho tempo, eu vou examinar paciente? Eu não faço próstata, ó. Eu faço o meu todo ano. Eu acho o exame do toque muito importante. E não dói, não dói nada. Não dói porque tu não viu o dedo do meu médico. Aí, quando tu vê... Gente, eu consegui controlar o paciente com convulsão só agora, doutora Gil, que trabalheira foi. Cadê o paciente do desmaio? Agora, agora já está medicado. Agora pode catar teu rumo, tá? Tudo bom? Posso? Pode. Vou sair e tomar um cappuccino. Vai, tomar o que tu quiser. Olha aqui, hoje eu não estou com paciência para atender individual, vou atender de grupo, hein? Vamos lá, eu vou falar, você só levanta a mão quem está sentindo o quê, tá? Quem está com dor de cabeça? Ok, esse daqui, grupo aqui é dengue, tá? Aqui é dengue. Quem está com náusea? Quem está com náusea? Quem está... Opa! Isso daqui é gripe, tá? E quem está com coriza e dor no corpo? É H1N1. Então, aqui, para essa galera aqui, ó. Essa galera aqui vai ser repouso e líquido. Aqui é repouso e líquido. Aqui é líquido e repouso. Eu estou aqui no soro, gente. Está de sacanagem, né? Olha lá. Os pobres gostam, eles chegam no hospital, a primeira coisa que fazem é story, eu estou no soro. Ah, tipo, a merda vai ficar no soro. Ah, eu já postei foto no soro. É? Botei até uma legenda fofa. Corre dentro de mim. Eu vou postar uma foto contigo. Ai, juro? Qual legenda que você vai botar? Corre para longe de mim. Ah, menina boba. Ah, doutor, doutor, não esquece não, aquele paciente ali que está com falta de ar, tá? Tá? Ele devia agradecer, porque aqui está com falta de médico, falta de maca, falta de álcool gel, está com falta de tudo. Tu está rindo de quê, ô menina boba? Eu peguei essa piada anteontem na internet. Aliás, aqui está com uma cara de segunda-feira hoje, hein? Por que segunda-feira eu não peguei? Por quê? Que fica cheio assim, porque o povo fica atestado, né? Vai emendar o final de semana. Aqui não vai, ó. Ó, aqui não vai mesmo. Eu tenho pra mim que esse homem aí, ó, isso é receita falsa. Eu tenho pra mim. Mentira. Será? Claro que é. Olha, a gente tinha pensado nisso, que trabalho de observação, doutor. É, então faz o teu trabalho para de me observar, tá bom? Isso aí. Mas dá uma olhadinha na receita dele, coitada, porque é que eu não entendi nada. Por que é que eu vou olhar a receita dele? Já está medicado? O médico, tu não entendi nem a letra, aí eu vou ter que ler a receita. Ah, tipo, a merda. Eu, hein? Eu nunca passei isso hoje, não, hein? Hoje eu vou atender, ó, e vou meter o pé, que eu não vou comer nesse hospital, não. Eu, hein? Eu vou estar aqui. Pelo de exame, isso parece que é ótimo, né? Trabalhando em prevenção, eu sempre, pô... Sassá. Sassá, respira. Calma. Sassá, respira. Ai, tô nervosa. Ai, se eu não estivesse tão nervosa, eu falaria que eu queria fazer um exame de mama. Sassá, isso não é brincadeira. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Ai, do nada soltei um molejo. Desculpa, é, doutor Marco Aurélio, eu tô falando uma coisa, um monte de coisa que tem sentido. É porque caiu um osso lá na recepção, ele desmaiou no... Ai, foi horrível. Meu Deus, pessoal, deixa eu correlar. Aí é uma situação que eu nunca vi, aí foi horrível. O nome dele é Juracílica, problema de pressão. Gente, cadê? Ai, desculpa, moça. Eu não sabia que a senhora estava no meio do exame. Nossa, é bonito, né? O seu peito, silicone. Meu sonho era colocar, sabe? Vê aqui se você sente alguma coisa. Ai, que eu tenho um pouco de nu. Vê, eu tô preocupada. Quem? 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 Quem é isso, Sassá? Você estava botando a mão no seio da paciente, Sassá? Eu não queria, não, doutor René. Ela que pediu. Eu tenho até um pouco de nojo, que eu acho que peito de mulher parece gelatina sem sabor. Não como gelatina. Olha, eu até ouvi o senhor falando do negócio do botox. Eu queria que o senhor aplicasse botox numa parte do meu corpo. Claro, claro. Aonde? O pessoal não sabe ler a receita? Eu que tenho que carregar os outros, né? Ué, tu é maqueiro. Você trabalha aqui. Se você trabalhasse no mercado, você ia carregar a bolsa. Você trabalha no hospital, tem que carregar a gente. Pelo menos a lista de mercado é mais fácil de ler, né? Porque a letra da dona de casa é melhor que a do médico, não é verdade? É, mas o médico tem salada. A dona de casa, coitada, não tenho. É, mas o maqueiro ganha menos que a dona de casa. Olha aqui, se o homem morrer no meu plantão, não sei nem o que eu faço. Clóvis, me ajuda aqui. Vamos levar ele. Se eu morrer, eu já posso ser um espírito obsessivo. Vem, vem, Clóvis. Eu vivo atrás dos outros. Vai, pô, vai lá. Tadinho do homem. Mas vocês repararam a pele do rosto deste cidadão desmaiado? Que desastre. Por um Brasil com mais pilim. A gente pensar que o pobre coitado do homem pode morrer por causa de uma recinta. Isso que eu não gosto em hospital, sabe, Marisa? É morte, sangue. Não gosto. E por que o senhor trabalha na emergência do hospital? Eu tenho tanta dificuldade de entender o que você fala, Marisa. Eu perguntei. Se o senhor não gosta de sangue, você tem nervoso dessa coisa do hospital. Por que o senhor trabalha na emergência do hospital, você não gosta de sangue? E ainda não precisa gritar, viu? Eu não tenho problema de escuta. É você que tem problema de fala. Eu falo isso pra ela, viu, doutora Renê? E você tem problema da língua presa. Nossa, fazendo a sincera da emergência. Acordei assim hoje. Olha, vou te falar. Eu, como dermatologista, queria mesmo era estar aplicando ácido hialurônico na cara de todo mundo aqui. Ah, eu quero. Mas, querida... Mas em hospital público, a gente só tem que se contentar e tratar micose, não é mesmo? Agora que você falou o negócio da micose, me caiu a ficha, sabia? Que eu tô cheia de bolinha aqui na virilha, eu tenho pra mim quem me coce. Porque tá me coçando e eu usei emprestada a calcinha da minha amiga, a Sueli Schneider, que é porca. Atenção, alerta, Ministério da Saúde adverte. Nunca use calcinha de outra pessoa sem lavar antes, viu? Você pode aprender na marra. Eu tô aprendendo na coceira, porque me coça. Ai, gente, calcinha é um antro de fungo e bactéria mesmo, né? Por isso que eu não uso. Por isso que eu prefiro cueca, sabia? Que lá você só encontra o lactobacilo vivo. Doutor Renê, doutor Renê, por favor, por gentileza, me ajuda com o paciente, jura-se que tá lá. Ah, tá bom. Tá? Eu tô com outro paciente aqui na... Ah, jura-se é o paciente que desmaiou. E como é que ele tá? Desmaiado. Grossa. Vem cá, ele deve ter ido atrás do moço, caiu de moto. Tu viu, garoto? Tava com a abertura aqui, eu acordo. Para, 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 que já me embrulhou o estômago aqui, Thaís. Você não ia falar nada, você ia falar que ele tava com um corte na barriga. E o fígado foi todo pra fora, dá pra ver o que o moço almoçou, coitado, é todo... Ai, agora você que acabou com o meu almoço. Poxa, é logo hoje que eu trouxe fígado acebolado. Tá, pode deixar. Ô, doutor Renê, doutor Renê. Oi? Olha, tem um paciente convulsionando na ala 6, tá? Adoro convulsionados. Manda um juracinho pro soro que eu vou atender o convulsionado lá. Tá bom. É prioridade pra mim. Aqui, Thaís, a receita do... Ai, meu pé tá doendo, a receita. Faz isso, coisinha. Ai, acho que eu tô certo. Vai lá tentar pra ver. Tu é funcionário, tu tem prioridade, Thalinho Nilson. É sassá, tá? É sassá de samba. Ué, de samba, porque... Não deixa o samba morrer. É muito bom. Mas eu gosto, é uma bobeira que eu gosto. Porque o clima é pesado, ele vem, dá uma coisa leve. É, eu gosto. Porra, agora a cadeira também, porra. Aí aqui, chegou ali o cara falando... Ah, quem tá indo no receito. Porra! Porra, o médico estuda pra cacete e escreve aquele garrancho. Porra, é o que tem segundo grau, que tem que entender, porra. Aí depois... Ah, porra, no jogo do Silvio Santo, que ajuda o universitário, porra. Não é segurança não, porra. Eu vou reclamar, porra. É claro, porra. É brasileiro, porra. Me dá o churra aí, tia, porra. Acordou, se eu virou assim? Gente, eu jurava que tu não voltava. Mas fala, o que você tá sentindo? Eu tô com uma dor aqui, ó, mas eu não sei se foi por causa da pancada, sabe? É que eu tenho um problema de pressão alta aí. Eu sei que... Dá uma olhada aqui na receita, ó. Receita? Gente, mas o médico que escreveu isso tinha que ser demitido por justa causa. Dá pra entender nada. Dona, a senhora pode trocar minha comadre? Não, me lido que eu vou encostar nisso. Isso aí é com a Célia, auxiliar de enfermagem. Eu sou enfermeira formada, amor. E desinformada, né, também, né? Porque em um hospital público, todo mundo faz de um pouco, né? É, então faz, fica à vontade. Tá aí esperta, hein? É, só que nesse hospital aqui, o diretor é o cão. Opa, chegou o cão aqui, hein? Chegou ele aqui, hein? Chegou ele aqui, o cão aqui, ó. Doutor Agilda, esse aqui é o Juracir, tá com pressão alta, tá até com a doceira. É o seguinte, dá um sublingual pra ele, tá? Aquele sublingual fez a pressão do seu Juracir, caiu, o homem tá branco, desfalecendo, parece que vai morrer, eu não sei o que fazer. É, tá bom, que bom, né? Que tem males que vêm pra bem, ó. Aqui, ó, doutor Renê. Doutor Renê, assume. De novo isso, doutor Agilda, para de me chamar de gay, credo. Tá falando pra assumir o paciente, amor. Ah, o paciente? Desculpa, onde eu tô, que eu tô. Meu Deus. Nossa, Marisinha, que climão, né? O nome desse hospital devia ser climão, o maior climão. É, e tu devia perder essa barriga, porque essa barriga já virou um climão. Doutor Renê, doutor Renê, me ajuda aqui. O Juracir, teve complicações, tá tendo complicações, corre aqui, Clóvis, vem. Meu Deus, acabe aí, doutor Renê, por favor. Eu vou primeiro atirar a minha pressão. Não se fala atirar, tá? Só pra você aprender. Só pra você falar aferir a pressão. Só pra você saber, se tirar a pressão, tu morre. Calma aí, ninguém tinha aferido a pressão desse paciente? Como é que deram um sublingual pra ele? Mas o doutor Agilda mandou eu dar o dei. Ah, e se o doutor Agilda mandou eu tomar no... Célia! Quem é isso? Eu ia falar no bebedouro, tá? É porque eu sou igual Suzana Vieira. Não tem paciência pra quem tá começando. Mamãe, não começa... Mamãe, não corre! Mamãe, não corre aqui dentro! Mamãe, para! Peguei, mamãe! Peguei, mamãe! Meu Deus do céu! É que eu falo com a minha mãe que é falecida, sabe? A mamãe... Ah, ela tá falando que acha o senhor afeminado. Ah, não. Fica até com o minhado. Agora eu posso pegar essa velha. Fica até... Ela tá aqui. Ela ficou aqui atrás. Agora tu fica atrás de mim, né, senhor? Claro, nada. Se eu pego esse espírito aí... Eu engoli uma moeda de um real. Eu vou morrer. Não, tem político engolindo milhões. Vivíssimo. Não tem problema. Ô, doutor. Doutor. Eu só quero saber o que tá escrito nessa receita. Pelo amor de Deus. Só ver? Com licença. Que garranço. Isso aqui parece um desenho de criança. Olha aqui. Deixa eu ver. É, eu preciso melhorar a minha letra, mas essa daqui não é minha, não. Deixa eu ver. A minha toda desenha aqui. Eu conheço a letra de todos. Oi, desculpa. O que tu falou, René? Dá uma minha letra. É toda desenhadinha. É verdade, mamãe. É afeminado. É... Só um instante. Mas essa letra aqui é do... É do Agil dessa letra. Do Agil? O que é esse responsável? Não, mas tu melhorou do nada, né? Deu um galope. Que poxa. Que alegria. Olha aqui. Aqui, ó. Tá dizendo aqui, ó. Aqui quer dizer essa parte repouso, essa parte líquido. Põe o Agil, Domingo. Então eu já posso ir pra casa, né? Claro que não. Eu acabei de colocar o soro no senhor. Isso aqui é caro, meu senhor. Se eu juro assim, você ainda tá em observação. Exatamente. O meu plantão tá acabando, mas assim que eu libero o senhor. E lembrando que agora é o momento do banho, né? Aí eu vou do banho, faço talquinho pra não assar. Não, não, não. Eu prefiro tomar banho em casa, viu? Tu acha mesmo que a presença do Marco Aurélio ia falar do senhor? Eu tô falando do médico, né? Não, peraí. Eu fico aqui com essa mão toda furada, sem necessidade? Pra o senhor aprender, tá? Que o serial predileto aqui dentro é a veia. Eu tenho uma garantia. Relaxa. É impossível. Eu não posso estar sentindo isso. Eu fui operada quinta-feira passada pelo doutor Agildo. Isso não tá bem. Isso não tá normal. Ah, não tá normal mesmo? Porque cair na mão do doutor Agildo não é nada normal, amor. E tu é médico pra dar pitaco? Não, eu sou faxineiro, mas eu adoraria dar meu pitaco por médico. Então vai fazer um favor? Chama o médico, pelo amor de Deus, que eu tô... Não posso, porque eu sou faxineiro, não sou pombo-correio. Vamos passar? O que é isso? Ah, se bem que eu vou avisar pro doutor Marco Aurélio. Ele é quem resolve, né? Ah, e tu já operou com ele por um acaso? Não, nunca operei com ele, mas meu sonho é dar o ponto dele na minha sutura. O que é sutura? Ai, 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 ai Eu adorava esse grupo, hein? Eu achava o maior barato. Eu me divertia a valer. Eu me divertia mesmo com... Olha aqui. O senhor tá atrasado. Não, tá atrasado também é o imposto de renda, né? Que tá, inclusive, igual os fundilhos da minha cueca, sabia? Como assim? Na malha fina. Ai, doutor... Tá rindo de quê? Piada boba, garota? Por rir de umas piada boba, eu, hein? Olha aqui, olha o foco, hein? Tu olha o foco, hein, ô... E aí, a senhora tá fazendo o que aqui de novo, hein? Eu tô com dor, seu grosso. Não, grosso é o meu intestino. Aliás, eu tô até comendo amendoim, sabia? Ah, o amendoim é bom pro intestino, né? Não, pro intestino não. Pra levantar o meu amendoim. Olha aqui, se o senhor não me atender agora, eu vou processar o senhor, porque tá doendo muito. Vai me processar? Que eu que vou te processar, que eu vou provar que não tem nada aí dentro. Eu, hein? Ah, palhaçada. Mas não vou processar, porque eu não vou perder meu tempo, porque eu não vou ganhar nada mesmo. Não tem dinheiro mesmo. Tá na merda, aqui na cara a gente vê que tá na merda. Eu vou lá processar. Tá, deixa eu ver como é que você tá. Fala aí, tá doendo aonde, ó? Tá doendo tudo, dói até, dói até quando eu respiro. Então eu não respiro, ó merda. Hã? É eu, hein? Eu falei isso pra ela. Eu falei ela no ovo, falei pra ela, doutor Dito. Isso aí não presta atenção, é teimosa. Meu amigo, tu é maqueiro, tu sabia disso? Ah, tipo a merda, hein? Mas tô ajudando, ué. Tu, ah, tipo a merda, hein? Ai, colabora, né? Agora vê se pode. O maqueiro, olha, ele quer mandar aqui no hospital. Agora todo mundo quer dar diagnóstico. Ai. O que que é? Não tem uma coisa muito estranha na barriga dessa mulher, não, gente. Como é que você? Oi. Doutor, ajuda. Pois não, tô vendo. Um minutinho. Meu Deus do céu. Ah, minha tesoura. Meu Deus, é a minha tesoura. Eita, minha tesoura. Tá, é a minha tesoura. Meu Deus, uma tesoura é isso mesmo? Ah, não. É a minha tesoura, né? Ouviu direito? Peraí, mas como é que uma tesoura vai parar na barriga da mulher? É a coisa mais comum? Às vezes vai parar bebê, às vezes vai parar uma tesoura. Peraí. Eu entendi. Tem uma tesoura na minha barriga? É, não. Ah, não. Não, 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 não. É isso que... Não, absolutamente não. N-A-O-T-I-O, não. É, na verdade, eu vou ter que arrumar uma tesoura pra fazer assim. Vai ter que operar de novo, né? Isso. Eu vou ter que operar de novo? Querida, aproveita que vai entrar na faca, a gente já faz uma lipo. Sai daqui, gata. Eu não quero, garota. Gente, eu não quero... Eu corro risco de vida? Olha, correr risco de vida, a gente nasce e tá correndo risco de vida, né? Então... Ó, dona Jussara, ó. Ó. Respira, respira. Ai, ai, não vai. Não respira, que é pior. Eu vou lá buscar uma aguinha pra senhora. Uma água? Pra quê? Vai pegar água pra... Tu ouviu ela falando que tô com sede, quero água? Não, mas água é um santo remédio. Ademais, deixa a pele hidratada. Então a tipa merda não tem que pegar água nenhuma. Ela está proibida de beber água. É por causa da operação? Não, porque vai enferrujar. A paciente? Não, a tesoura. Aqui. Eu vou buscar essa aguinha, eu só vou... Doutora Gildo. O que que é? Pelo amor de Deus, que horas o senhor vai me operar? Eu não vou te operar, não. Quem vai te operar é o doutor Marco Aurélio. Ele já até... Ele saiu, foi correndo lá, pra resolver a papelada, que às vezes pode dar um problema de óbito, mas é tranquilo. Como assim? Óbito? Óbito. Não que vá morrer, mas pode morrer, né? Mas pra poder morrer, eu posso cair de burro. Aí ele vai resolver pra você, vai dar tudo certo, tá bom? Mas por que o senhor não me opera, doutora Gildo? É a minha tesoura, eu só opero realmente com a minha tesoura. E cadê sua tesoura? Tem resposta que tá dentro da gente, hein? Tá. Tá bom? Doutora Gildo. Oi, oi, fala. É que eu não gosto de ficar passando de mão em mão, ninguém gosta. Fale por você, porque a minha ex-mulher gostava. Aquela ali, o apelido dela era, ó, o sabonete do clube. Que é aquela passada no manau. Doutora Gildo. Vem cá, quem fez a operação errada não foi o senhor? Foi. Mas o governo vive fazendo um monte de operação errada e não vota pra consertar a merda. Então tu vai querer me dar lição de moral? Ate pra merda. Doutora Gildo. Doutora Gildo. Trouxe uma aguinha com açúcar daqui pra boca dela. Por favor, cuidado. Doutora Gildo, não acabou de falar que ela não pode beber água, gente? Que ela vai operar? Ela vai operar agora? Por favor. Exato, ela vai operar. Eu vou operar agora. Ficou nervoso, agora fui eu. Desculpa, eu vou ter que beber. Não, não, por favor, me dá água, por favor. Me dá essa água, moço. Doutora Gildo, aguenta um pouco o que que é isso? Tá bom, agora sou eu. Por favor, você pode aferir minha pressão aqui. Eu estou aqui com a doutora Gildo, que é... Filma eu, filma eu. Desculpa, desculpa, é porque vocês vão ver igual pobre na RJTV. Eu estou aqui com a doutora Gildo, que é atual diretor do Hospital Geral Oliveira Souza, que é antigo Hospital Roca Mourão e sabemos que não tinha uma fama lá muito boa. Mas conforme conversa iniciada ainda por telefone, o doutora Gildo afirma que nada mais parece a velha administração. Não seria um certo exagero, doutora Gildo? Eu posso ficar com o microfone? Porque eu não gosto de ficar segurando o microfone de ninguém. Sei, pode. Na verdade, realmente, não é exagero, não. Eu vou ter que já começar a entrevista discordando de você, porque este hospital, depois que eu assumi a direção, não falta nada aqui. É todo um equipamento e uma infraestrutura medicinal, com todos os recursos que os doentes possam ver solicitar. Então não falta absolutamente nada, nada não. Falta absoluto. Solange, meu anjo, Solange. Ô, doutora Gildo, é o que eu queria falar com todo respeito. É uma falta de respeito com a população desse hospital. Está faltando tudo há duas semanas que não tem mais vacina, não tem mais atadura, não tem remédio, está acabando tudo. Sabe o que está faltando aqui? É a tua educação. Eu estou no meio de uma entrevista. Essa daqui é a Débora, do Rio Show. No meio da entrevista, você vai... Bom, eu vou tentar resolver da minha maneira. Com licença, com licença. Então está faltando... Fala no microfone, senão o público... Está faltando, então, medicamento. Não, não, não. Não, está faltando... Isso que ela falou foi uma grande besteira, a repórter do Rio Show. Porque, na verdade, os medicamentos aqui, a gente trabalha com uma medicina alternativa motivacional. Porque o que acontece? A gente observa que os medicamentos, às vezes, eles têm um nome que te induz para o mal. Por exemplo, o paracetamol. Para? Cetamol? Tu está entendendo, Débora? Estou tentando entender, né? Entendi. Então, vamos dar uma corrida no consultório? Tu corre? Vamos dar uma corrida no consultório, que a gente vai ver como está lá funcionando? Que é muito legal. Lá, as pessoas têm preparo emocional. Você vê que aqui nesse hospital, ninguém está despreparado. Todo mundo está preparado para ele, em qualquer ocasião. Eu não aguento mais, doutor. Me ajuda, não aguento mais. Está saindo tudo falhado. Acabou a tinta da impressora. Aleguia, aleguia. Eu não aguento mais. Calmou a enfermeirinha. Essa daqui, na verdade, ela é paciente. Ela tem um problemezinho na cabeça. Mas a gente trata solto, trata solto a enfermeirinha. Cadê a enfermeirinha do tio? Vamos na enfermaria. Vamos na enfermaria. Vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco... É, olha, a enfermeirinha vai tomar um dia só. Ela está completamente... Aqui é muito legal, gajo. Olha, tu só não filma aqui a bunda do doutor, hein? Porque eu tenho uma bunda magra que eu não gosto de mostrar, não. Tudo bom, minha linda? Aqui a gente... Opa, tudo bem? Aqui a gente quer ver o doente feliz. Olha como ela sopia. É assim, é assim, é tudo muito... Tudo bem? Como é que você está? A gente vai vindo aqui. Ela já está aqui na limpeza. Oba, o meu paciente. Cadê a cosquinha? Cadê a cosquinha? Eu passo só para eles se divertirem. Aqui a enfermaria, você pode observar que tem todo o equipamento e a estrutura necessária para um atendimento, para desenvolver qualquer tipo de doença e qualquer tipo de... Olá, com licença. Doutora Gildo, com licença, aguenta a porrada. Acabou de quebrar mais um leito. Você acredita? Alimentação. Tudo bem? O que acontece? O paciente, ele come, ó, pobre de ganado, né? Aí come, 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 aí vai engordando, aí o leito não aguenta. Não é a culpa do leito, é a culpa do paciente que come de maneira desordenada. Entendeu? Entendeu? Espera aí. Gente, não, ademais, eu estou... Desculpa, minha querida, eu estou muito indignado que hoje eu estou sendo obrigada a trabalhar com esse jaleco antigo no qual o corte não me valoriza em absolutamente nada, doutora Gildo. É um amor. Sim, mas eu acabei de notar que... Mas o senhor está usando o jaleco com o nome antigo do hospital, hospital Roca Mourão. Quer dizer que nem isso você se deu no trabalho de trocar? Nada. Ah, não, não. Isso aqui, pelo jeito, continua péssima. Não mudou nada, né, doutora Gildo? Nada, nada, nada. Quem é que fez esta merda? Pois é. Café, 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 trabalhamos com carioca, espresso, caputino, está uma delícia, café. Um cafezinho, você está gritando? Não estou bem. Não sei por que o pop tem essa maneira de falar gritando, eles têm que falar... Tu para de gritar, hein, ô merda. Desculpa, pelo palavrão. Não, não estou desculpada, é porque realmente ela fez um escândalo, mas o escândalo maior vai ser quando eu publicar essa matéria, sabe? Ah, ah, eu te recebi aqui de braços abertos sobre a Guanabara e você vai falar isso comigo, assim, Débora? Doutora Gildo, o senhor não tem vergonha dessa fala? Eu tenho... Na adolescência eu falava sibilando, eu fiz fono, graças a Deus... Eu falava como essa menina, mas graças a Deus eu consertei, estou com uma embocadura ótima. Mas eu estou falando de sua postura. Eu usei também botas ortopédicas de 5 a 8 anos, porque eu tinha o pé 10 para as 2, mas agora você vê que melhorou. Mais alguma informação que o senhor queira dizer para poder acrescentar nesse absurdo todo? Não, menina, tu sabe é que o dólar está saindo a 6,77? Eu estou falando do jaleco. É um absurdo. Foi isso que eu disse. E o que eu falei? A questão do jaleco é o menor dos problemas. O problema é que esse hospital aqui tem que fechar, o senhor não acha? Eu acho que é muito fácil a gente apontar o dedo para alguém. Quando você aponta o dedo para alguém, meninota, você aponta três para você mesmo, entendeu? Você está entendendo o nome da matemática? E esse daqui, ó, está apontado para Deus, o do Jóia. Tá bom? Com licença, querido, vocês têm mania de ficar ouvindo o radinho andando de um lado... Não acredito que é absurdo! Uma enfermeira fumando no meio do hospital. A senhora sabia que é proibido fumar aqui dentro? Sabia. Ótimo. Então qual que é o seu problema? O problema deve estar na tua vista, porque o cigarro não está aceso, está apagado, ó. Está apagado, está apagado. O que não tem o menor sentido. Não, o que não tem o menor sentido é o pênis do meu ex, o Lange. Não, ele é fofinho, bonitinho, mas eles tinham o fora de esquadro. Eu fazia o fio terra, só que na hora coisasse. Eu falava, Lange, vem aqui, ó. E aí tinha a grande visão, vai lá. E a gente caía junto na cama e se deliciaram com champanhas e borbulhas. Eu vou embora porque eu tenho uma matéria para publicar e nada vai me fazer mudar de ideia. Nada! Não, senhora, senhora. Não, por favor, por gentileza, não faça isso. Não publique essa matéria. Uau, nossa, tá bom, então, eu vou pensar. Obrigado. Sabe o que acontece, senhora? Se você publicar essa matéria, o hospital que já está passando por dificuldade imensa, a crise da saúde, a gente corre o risco de fechar as portas. Mas não vai fechar. Eu acabei, eu a... Ela sim, mamãe! Ela sim! É... Sai daí do chão, puta velha! Olha aqui, eu lembrei. Debinha Lambi Lambi. Não era esse teu nome no Orkut? A senhora deve estar me confundindo. Eu já virei muito esse olhinho azul aí. Mas eu nem tenho Orkut. Mas tem idade para ter, né? Cega. Tem carne, osso e pelos. Eu só estou vendo pelanca. Os pelos são para cobrir a pelanca, né? Porque eu estou realmente... Eu estou acabadona. Nossa, parece dedo. Quando ficou muito tempo na água, eu estou assim mesmo. E lá, então, na Lady Gaga, de tanto... De tanto o quê? Da, da... Da, da, da... Da, 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 da... Da, da, da... É, realmente você deu uma acabada, hein? Você achou que eu dei acabada? É? A acabada vai ficar só a carreira. Tá bom? Se você publicar essa historinha toda aí. Impossível. Porque você nem tem foto minha, isso faz muito tempo. Quem que não tem foto? Realmente eu não tenho. Porque eu perdi o celular na hora que estávamos transando. Mas eu tenho vídeos em close e em zoom. Mas naquela época o filme ainda era em fita cassete. E eu tenho. Só faltava o cacete, né? Porque éramos nós duas se banhando de banheira de espuma. Tu lembra? Pelo amor de Deus, não publica nada. Não fala nada. Porque eu tenho carreira, tenho marido, tenho filho. Ah, agora vai meter que é em sapatão. A gente nadava na banheira do Gugu. Olha... É, tem cuivo de Lara falando. Vai, pega o sabonete. Mas isso também ficou lá atrás. Lá atrás era onde você pedia para eu ficar. Eu falava Débora, você falava Lumbi, Lumbi. É, tem cuivo de colher de conchinha atrás dela, de conchinha. Pelo amor de Deus, eu te imploro. Não publica nada, tá? Eu não vou publicar matéria, você não publica foto nenhuma e não mostra para ninguém nada disso. Eu posso não mostrar para ninguém, mas realmente esquecer do nosso passado, Débora, para mim é muito difícil. Eu guardo você na minha mucosa nasal. É o teu cheiro na minha entranha. Eu publico, hein? Tá bom. Mamãe, sai de dentro da televisão. Ela acha que é Cassia Kiss fazendo desalma. Tá falando com quem? É com a mamãe, eu falo com a mamãe. Mamãe é falecida. Pede então para ela falar do meu futuro. Teu futuro? É. Eu não estou mais, não sou mais sério agora. Eu sou mamãe. O que é isso? Eu vejo no teu caminho, menino. Eu vejo que tem uma enfermeira no seu caminho, gostosa. Ela tem uma vajor. E tem um batom de berinjela para buscar o formato. Sai, mamãe. Para, para de brincadeira comigo. Tirei ela do meu corpo. Olha aqui, se você quiser, a gente pode fumar um cigarrinho. Vamos fumar, hein? Eu não fumo. Não fuma, mas se você tiver isqueiro, eu ponho. Mamãe, ela cai nas minhas costas. Para, mamãe. O que é isso? Nada. O que é que houve ou empata? O que é isso, gente? Que grito foi esse? Tu não está com a tesoura, não, né? Não, estou com a unha mesmo. Imbecil. Pô, eu paguei sua conta de luz. Sabe, coloquei crédito no seu celular. Para você o quê? Me trair com os meus colegas de trabalho? É isso? Babaca. Não. Quem está sendo babaca é você. Porque fazer tudo isso para homem... Por favor, Solange. Homem igual ano novo. Você festeja quando entra. Depois você vê que é tudo a mesma coisa. Mas ele me trocou para não sassar. Claro, ele tem mais autoestima que você, né? Pelo amor de Deus. Olha, quer saber? Olha, já me broxou também, hein? Que eu não gosto de homem assim, não? Que quer pegar todo mundo? Ah, vai ser comedor na cara do cacete. Eu vou lá que eu vou fumar um cigarro. Cigarro faz mal. Não, faz mal você. Você vai se depreciar enquanto mulher. A mulher tem que ser o que ela é. Porque se ela for, quando ela será, ela perceberá o quanto sua essência pode imprimir no mundo. Respeito. Ai, mas que manifestação mascareta, Geraldo. Eu acho até você um tesãozinho. Mas, poxa, na época de década de 70, eu te botava o peito para fora. Mas você não. Ah, me respeita. Por favor. Não, eu vou resolver o negócio da máquina. Ele está nervoso com o negócio da máquina, né? O que houve? Está cheio lá? Está quebrado, na verdade. Está cheio, está quebrado. Está quebrado, né? O cara foi embora e... Não, rapaz. É isso que eu quero saber. O que é? Cadê aquele babaca que disse que ia consertar a máquina e quebrou o braço? Eu não gosto da palavra babaca. Não é nem pela palavra, é pelo tom que você emprega ela. Na verdade, ele foi embora porque ele foi procurar um outro hospital para fazer o raio-x, mas a gente tem gente da família dele aqui. Então, se está irritado, aqui, tem o sangue dele. Marizinha mete... Porrada! Porrada! Porrada, César. Porra é? Me precisa dela. Está brincando, né? Caô, caô. Isso não vai ficar assim, hein? Isso não vai ficar assim. Tá bom. Eu acho tão clichê a pessoa que sai. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Eu não estou achando uma palhaçada. Olha, esse homem está nervoso, ele precisava fumar um cigarro, sabe? Eu vou até fumar meu cigarro. Cadê? Mas, espera aí. Você não falou que estava tentando parar? Não, estou. A minha virilha está igual comiça eleitoral. Ué, por que comiça eleitoral? Está cheia de adesivo. Tem, ó... Aqui inteira, aqui assim, ó... E eu tive alergia à nicotina, eu estou toda pipocada aqui, ó. Nesse lado. Não, cuidado, hein, Célia, com isso. Mas por que que tu colocou adesivo na virilha, Célia? Porque ele ativa a corrente sanguínea mais rápido, entendeu? Porque já está aqui perto do pequeno lábio. Eu vou lá e falar um cigarro. Não, eu vou mesmo. Não devia, né? Eu não devia, porque faz mal, mas eu vou. Oi, querido, como é que você está, hein? Estou carente, estou careca, estou barrigudo. Estou precisando de um elogio. Está com a vista ótima. Oi, querido, depois eu uso o supositório do senhor, tá bom? Célia, você viu o Marco Aurélio por aí? Eu estou com um paciente com uma crise grave de asma lá dentro e ele tem muito mais experiência nesse campo do que eu. Ah, é verdade. Vem cá, doutor Renner. Um dia desse ele estava andando, ele estava de jeans, era um blue jeans. E aí eu vi um volume no bolso dele, eu falei, se isso daí não é bombinha de asma, quem está com asma sou eu. Renner, eu não estou falando sério. Adô, eu estou te procurando. Como é que estão as vias respiratórias do seu paciente? Marco Aurélio chega a ser triste de ver. As vias estão todas obstruídas. Nossa, mas a minha via está liberada, viu, doutor? E ninguém quer usar... Mamãe, sai do colo do paciente! Mamãe! Desculpa, eu falo com a minha mãe que é falecida. Eu vou partir pra lá. Tá, parte pra lá, parte pra cá, parte em duas partes, escolhe a parte do meu corpo que tu quer, a parte gostosa. Não, sério, você está com algum problema? Falta de sexo. Ei, doutor, doutor. O quê? Eu acho que eu estou com dengue, doutor. Ai, gente, está com dengue, doutor. Olha, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um exame de sangue, sim, porque aqui eu não trabalho com machismo, tá bom? A gente acha muita coisa, então tem que... A mamãe, inclusive, acha que o senhor é gay. Então fala pra sua mãe que minha mulher também acha, mas ela não se importa. Agora vou eu me importar com a sua mãe que nem viva, tá? Célia, dá licença. Isso atende, tira o sangue desse paciente, que eu vou lá atender o outro antes que burra. Mamãe, para de me coisar. A mamãe, o que quer fazer? Olha aqui, põe aqui o braço aqui para a gente tirar. Vem cá. Nossa, que veião, hein? Vamos lá, tá? Vai, deixa eu botar aqui. Pera, eu acho que eu encontrei o foco da dengue. De quem que é isso? Olha aqui, menina. A planta lá está daquela cama ali, ó, cheio d'água. E de quem que é isso, Marisa? Eu não sei. Pergunta para tua mãe, pergunta se ela viu. Mamãe, você viu alguma coisa? O que que é? Com o xixe aqui. Ó, ela não quer falar. Ela não quer falar em homenagem à plantinha. Como assim em homenagem à plantinha? Ela falou que vai fazer a muda. Mamãe, mê, ah, que piada tosca, mamãe. Tu não está com idade, tu está fazendo brincadeirinha. É, eu não vou poder agora, tá, seu Flávio, porque eu vou ter que ir lá, porque a gente está com um surto de dengue, a gente está com um homem lá com crise asmática e eu ainda tenho marca passo, né? Quê? Tu usa marca passo, Célia? Tu nunca me falou? Vem cá. Sim. É mentira. Na verdade, quando alguém está na merda, você tem que contar uma merda maior ainda para a pessoa que está vivendo a merda ter pena da tua merda. Entendeu? Não. Tá bom. Ô, Sassá, vamos supor, tá? Vou jogar uma questão aí no ar. Flavinho. Vamos supor que eu te falo assim, que eu resolvi pedir demissão. E aí? E eu falo que você está maluca, né? Que pobre não faz demissão, pobre passa por recessão. E emprego a gente não está esbarrando em cada esquina, não, hein, Marisa? Mas é verdade, cozinha. Eu vou trabalhar de secretária do lar com a minha ex-patroa. Eu vou ganhar uma, duas, três vezes mais. Saiba que secretária do lar é faxineira. E daí? E daí? Você está querendo me gongar, ô, cozinha? Eu vou continuar sendo faxineira, mas eu vou ganhar três vezes mais. E eu vou ganhar três vezes mais trabalho, né? Nossa, Sassá. Era para ficar feliz. Que grosso, hein? É, aceito com ressalvas, tá bom? Eu estou feliz, tá? Eu estou feliz. Eu não estou demonstrando por fora, mas por dentro eu estou. Ah, Marisa, como é que eu vou ficar sem você, Marisa? Ah, para com isso. Cadê a minha meninona, Bia? Cadê aquela fortaleza que tem dentro de você? Cadê? O Vinícius hoje não veio, ele está de folga. Que fortaleza. Solange, olha só, acabou a vaselina no almoxarifado. É, Clóvis. E você está sabendo a novidade? Hum, que novidade? Saiu o pagamento, é? Saiu. Ele saiu, a gente está procurando, não está com uma faixa do procura, esse bicho. Ah, não foi isso não, Clóvis. Sabe o que aconteceu? A Marisinha vai sair do hospital. O quê? Eita, Cló. O Cló. Cló, é verdade, Cló. Eu vou trabalhar com uma ex-patua minha. Eu vou... Cló? Ele não está bem, não, gente. Não faz isso comigo, não, minha flor. O Cló. Eu estou sem chão, desnortei em geral. Olha só, eu estou me sentindo mais abandonado que a obra do governo. Ah, não fala de obra do governo, não. Sabia que eu estava ali numa... Ai, desculpa, colega, na cara dela que eu botei o pó. Olha aqui. Eu trabalhei numa obra de governo. Nossa, mãe. Gente, um pedreiro, na época, que era o Zé. Nossa, ele batia uma laje. O meu apelido virou lá, Jotinha de Caxias. Ai, eu estou sentindo dor. Foda-se! E a minha dor? Entendeu? Está doendo demais? Você não tem sensibilidade, porra? Olha, eu vou te falar. Eu não pensei que esse homem fosse sentir tanto, Cló. Pô, pô, pô. Isso é muito dor. O que aconteceu? Nossa, estou passando mal. A Marisinha vai embora. Eu fiquei muito... Eu me mexeu muito com a bicha, sabe? Entendi. Só porque ela vai embora? Não, porque vai quadriplicar o meu trabalho, né? Porque aguentar nas costas, a gente aguenta. Agora chega porque eu tenho escoliose. Deixa que eu faço isso. Toma. Não! Não faço questão, não. Pode fazer. Pode deixar, Thaís. Deixa que eu resolvo isso aqui. Ai, eu estou tão fraca, doutor. Respira. Fica calmo. Respira. Vê isso, respira. Ai, mexe na pressão, vai. Ai, vê se está 12 por 8, vê. Vou ver, vou ver. Salenisson, meu querido. É Sassá. Ah, sim. É isso aí. É isso aí, não. Sassá. Ih, Sassá, Salenisson, como você quiser. Eu só vim avisar pra você passar lá no consultório e dar uma limpada, que eu virei medicamento, tá unoso. Sassá satisfeito? Tá de sassacanagem. É só, só isso que você só quer? Não, não é só, só, só isso mesmo. Agora deixa eu correr, que hoje o dia tá puxado. Oi, minha. Olha só, eu quase caí lá no banheiro agora, hein? Porque vocês jogaram muito produto de limpeza. O que é isso? Tá sobrando aqui? Tá. Quer botar no carrinho pra passar no caso pra pagar? Povo abusado. Ah. Que ideia, agora tu vê. Corra, vai me já em casa. É, chatíssima. Ah, eu, hein? Eu acho que o Sassá deve ter deixado exagerado no produto de limpeza lá no banheiro. Sei lá, de propósito, né? Conhece o Sassá. Com certeza, com certeza. Eu vou te falar, cozinha. Esse hospital sem mim não funciona. Mas eu tô tenta pra ir embora, pra parar de ficar vendo essas merdas que estão acontecendo. Mas aí eu te falo, cadê doutor, adiu do diretor do hospital que não chega? Opa, acho que tem meu nome aí. É o quê? É fofoca? É? Ou tá precisando de dinheiro? Que você vive duro, né? Muito ao contrário de mim, porque eu já tô numa moleza, quem quer moleza, senta aqui. Ah, tipo, né? Doutor Agildo, o senhor me respeita. Ops. Ô, doutor, é... É repouso e líquido, é repouso e líquido. É, é, é. Doutor Agildo, deixa eu te falar uma coisinha aqui, senhor. Você tá bom? Tudo bem? Então, a Marisinha, ela queria dar uma conversadinha no particular com você, mas assim, uma coisa... E eu atendo particular? Então, pra que que eu vou fazer particular com essa... Não, 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 peraí, doutor Agildo. É, doutor Agildo, é rapidinho. É o seguinte, eu quero a minha demissão. Eu sou assim, direta e reta. Que bom, pega aquela reta e tá demitida. Ô, é, mas você não quer saber por quê? Pra quê? Pobre, quando pede demissão, é alivamento pro patrão. Ah, vamba, cara, tu vê? É um animal. Ele é peço. Isso não é gente, não. Não, não, ele é peço. Porra. Eu tô indo aí, tô indo aí na sala. Ah, calaca, cara. Que lugar é esse, meu Deus? Que ponto chegamos? No ponto final do 474, mamãe. Esqueceu que a gente não tem mais plano de saúde? Corta pra vida. Cozinha, essa daí é a minha futura espatua. O quê? Dona Cristiane Albuquerque num hospital público. Ih, agora ferrou. Eita, se não é Cristiane de Albuquerque, Silvio Silva, né? É a diretora da OMS. OMS? Organização Mundial da Saúde? Não, ordinária, mau caráter e safada. Peraí, mas o senhor conhece ela, doutora Gildo? Claro que eu conheço. Eu e o Serasa, né? Porque isso daí deve todo mundo. Ô, caloteira. Desculpe, mas eu não sei do que o senhor está falando. Sabe sim, sabe sim, sua solsa. Tá, que tu teve que vender a casa lá, leiloar a casa de busos, pra poder pagar o teu condomínio. Se tu esqueceu, veja bem. Vejo, vejo sim. Eu vejo muito bem. O que eu não estou é cliando do que eu estou vendo. Tudo bom, não, Cristiane? É. Mariazinha. É Marizinha. Ela nunca acertou meu nome. E pra senhora, a partir de hoje, é Mariza, que eu não quero confiança. Calma, peraí. É pra ela que você ia trabalhar? Agora tu vê. Como é que essa mulher ia me pagar? E não paga, hein? Isso daqui não paga. Isso daqui não paga nem promessa. Uma vez peguei, roubando moeda do meu Buda. É sim, senhor. Ah, não, eu errorei em Gekyo. Ela ainda teve a cara de pau de falar. Ah, não, mas quando as coisas melhorassem, a minha mãe ia pagar sim, viu? Obrigada, filha. Ia pagar o quê, Cozinha? Fala. Toma vergonha, tu não entra na onda da tua mãe, não. Eu não estou me sentindo muito bem. Dá licença, dá licença. Bom dia, para quem ainda vê a luz do dia nesse mundo. Senta aqui, mamãe, senta aqui. Você não vai sentar, não. Não vai sentar, não, senhora. Não é pobre, então pega a senha. Tem que enfrentar... Eu estou falando que não é pra sentar? Deixa de ser Zé Ruelo. Ah, tipo a merda, hein, Clóvis? Clóvis, eu preciso falar com o senhor. Então, eu não quero mais trabalhar com essa doida, não. Eu quero continuar aqui no hospital, tá bom? Não, não está bom, não. Não está bom, não, porque eu tenho palavra. Você pediu pra ser demitida, está demitida. Se quer ajustar a causa, será a causa justa. Se não tem ganho, não tem ganho, não tem perda. Porque os meios não justificam os fins. Mateus, versículo 7. Eu não sabia que o senhor era tão religioso. Não, isso daí é com a graça que eu aprendi. Que graça. Do programa eu estou de graça. É, mas não achei graça nenhuma. O senhor me lembra ligeiramente ela. Ah, tipo a merda. Agora eu vou pra enfermaria, tá bom? O doutor Gil, eu preciso falar com o senhor. Ah, tipo a merda. Tudo que eu ia falar com o senhor. Desinfetante rodoviária, né? Quem é o idiota que comprou esse desinfetante? O senhor, o Sarsá passou, mas acho que ele deu mais a gente. O doutor Gil, o Sarsá é muito abusado mesmo. Ela é tua amiga, tu tá sendo fura-olho dela. Opa, opa, opa. Nossa, eita, que cheiro forte, hein? Doutor René, você quer alguma coisa? Ah, sim, sim. Vim aqui reclamar. O consultório continua sujo. Não, mas vai ficar limpinho agora. Porque eu vou lá, vou ali, tudo limpinho, tudo brinco pro senhor. Onde é que o Mariazinha? Tu é... É Marizinho. Você está demitida, tu escutou que está demitida? Além de problema na língua, tá com problema na audição? O que? Doutor Agildo, respeita a mulher, por favor. O que é isso? Deixa eu correr aqui hoje um dia. Respeita. Olha, Clóvis. Ô, doutor Agildo, poxa vida, o senhor tá se pegando muito pesado. Pesado você está pegando com a balança, que está com uma anca larga, que se vê que... Isso aí é gordofobia, hein, doutor Agildo. Isso aí, não fala assim, não. Porque se o Mariazinha for embora, eu vou junto. Oi, gente, eu posso dar a minha opinião aqui, rapidinho? Só pra eu... Tá? Fica na tua aí, ô, cozinha. Deixa aqui que a classe operada resolve o problema. Por quê? O pobre, unido, jamais será vencido. Mas tá vencido mesmo, porque mudou foto. Porra, ô, Clóvis. Porra, um desodorante. Olha só, doutor Agildo, não é porque o senhor é o diretor-geral do hospital que o senhor vai fazer o que quiser que não, hein? É. É o que que é? É comigo, poxa. O que que é? Ah, vai querer cantar de galo pra cima de mim, ô, seu Zé Ruela. Vai lá, vai lá. Ah, esqueceu onde é que tu está? Acho de uma graça. Ô, doutor Agildo, doutor Agildo. O que que é? Eu até tentei ir lá falar com a caixa do RH, mas a caixa do RH, ela tá de licença, entendeu? Vai demorar a voltar. Então, tu vai demorar a voltar. Eu ia abrir uma exceção, mas vai pra merda todo mundo. Ah, tipo a merda. Ah, doutor Agildo, aí, ele vai sair, 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 ele vai sair. Deixa eu te falar. Tu lembra que lá no início eu falei do meu trabalho novo? Não vai acontecer mais, babô. Aí eu resolvi que eu vou ficar aqui no hospital mesmo. Mas eu fui falar com a caixa do RH, parece que ela saiu de férias, só volta daqui a um mês. E me disseram que você estava... E eu sou a chefe da limpeza no momento, né? A turossurta. Eu falei, ó, se crescer mais... Eu nunca me diverti tanto. Adorei esse hospital também. Você empurra uma cadeira como ninguém. É o que eu faço o dia inteiro é empurrar. Ele também empurra um carrinho da funerária como ninguém, tu quer ver? Não, obrigada. Mariazinha. Não é Mariazinha, Marizinha, tá bom, moça? Quer dizer senhora, né? Porque moça sou eu, sim, a moça, o capitão do mato. Ô, Marizinha, conseguiu voltar pro emprego? Que bom, eles já estavam morrendo de saudade. Quem? Os lixos da enfermaria que tu não tirou até agora. Mamãe, vamos embora? Vamos sim, filha. Chama o aplicativo. É. Sabia dessa agora, Solange? Que? Que ônibus tu pede no aplicativo? Ah, coisinha, sai fora que tu vai pegar o busão aqui na porta. Vaza. Então vamos embora, né? Eu acompanho a senhora e a senhorita. Obrigada. Ah, Globito, me paguem. Tá. Olha, eu vou te falar, cansei dessa palhaçada também. Ô, Sassá, tu fala logo. Eu fico, eu vou embora. Acaba logo com essa palhaçada. Não gosto de me sentir pressionada, não acho certo. A sorte é que eu realmente tô muito purificada, que eu passei muito cloro, então tô cloriosa. Eu te perdoo, você fica. Tudo bem, queridão? Que bom, porque pra mim tá péssimo. Será que você pode parar com essa furadeira? Só um minutinho que tá dando uma estressada na galera aqui? Desculpa, tá? Eu vou tentar o martelo, então. É, tenta o martelo. Obrigada. Martela, martelo, martelão. Balança a mãozinha na palma da mão. É o bom de... Opa, você entende de obra? Não, eu entendo de pedreiro. Carrinho de mão. Pada. Dá licença. Pada, papada. Ô, Sali Alisson, não encosta nessa parede, não, que acabou de ser rebocada. O que vai ser rebocada vai ser a sua cara, tu quer ver? Se eu não falar direito o meu nome, que meu nome é Sassá, tu quer ver, amor? Tu quer ver? Como é que você fala comigo, garoto? Te boto na rua, tá? Eu sou concursada, amor. Eu sou concursada. Desculpa, aquela me irrita. Eu sou concursada, tá bom, amor? Eu tenho PIS, PASEP, FGTS. Ouviu, Miltão? Tenho FGTS, se tu quiser, meu fundo de garantia. Eu só quero saber o que você tá fazendo aqui. Que a Marisinha acabou de limpar aqui. Eu tô limpando, que é um hospital onde a gente precisa de limpeza, aciamento. Miltão, Miltão. O senhor? É... Ai, que fofo, falando do senhor. Deixa eu te falar, se você precisa de alguma coisa, tá? Fala com a tia, tá? Se você precisa de um... Uma água, um biscoito, um banho. Você chegou embora. Tô precisando, assim... É... Você manja de ver da rosca? Ai, tu me quebra, né? É... Eu não... Assim, eu entendo de ver da rosca, apesar de eu achar que a rosca tem que ser livre. Você é uma figura, rapaziada. Então, completa teu álbum com a figurinha. Ela não é uma figurinha rara, não? É um selo. Ai, a gente tá se divertindo tanto a valer. Sassá seu nome, né? É, Sassá. S de salada, A de abobrinha, S de sem censura. Leda Nagli. E A de... Anda logo, tá vendo que eu tô te dando mole, cara? Vou andar logo. E você também vai andar rápido, ó. Gostei, vou aceitar a sua ajuda. E pra começar... Tá. Pega aqui na minha... Hã? Aqui. Ai, não. Pega aqui na minha cena. Preciso medir meu pau, né? Tá, tranquilo. Eita, quanto sentido duplo. É... Que louco. Não, pá. Por isso que é Milton, né? Que é... Nossa, é grandão. Que barato. Olha que tamanho é documento. Ah, então se você for ali em casa, eu posso te mostrar meu CPF e você me mostra sua carteira de habilitação. Pena, eu não sei dirigir. Não, mas pra andar na minha rotatória, não precisa ter carteira, é só armar a CELTRA. Não, Thaís, eu preciso de um leito pra esse paciente aqui. É, Clóvis, eu preciso de paz. Não tá vendo que metade da enfermaria tá isolada por causa da obra? Não tem leito. Eu tenho uma solução. Você? É, eu tenho sim. E se os doentes ficarem de conchinha no mesmo leito? Aí, é, vai que rola um date. Eles já estão deitados. Sabe o que é essa? Eu não sei se você percebeu, mas isso aqui é um hospital, acredita? Não é motel. Olha que louco. Mas eu acho que podia ser, motel. Eu acho que seria mais legal. Uma vibe mais cool. Eu só sei que essa obra tá demorando muito. Lá em casa, em três dias, eu levanto uma laje, ainda faço o acabamento todo. É, por isso que a tua cara vem acabada. Toma. E o paciente novo, Thaís? O que você quer que eu faça? O paciente é novo, mas a enfermaria continua velha e sem vaga. Dá licença. Essa menina é grossa, sabia? Menina seca. Olha, cuidado com essa secura. Não ajuda no ato sexual, não. Sabia, Milton? É, e por falar nisso, aquele copo d'água ainda tá de pé? Nossa, se eu precisar ficar de pé, eu trago até um jarro d'água. Você é muito gentil, cara. Nem sei como te agradecer. Eu te explico. Eu tenho paciência. Eu faço um favor. Chama o médico, pelo amor de Deus, que eu tô... Não posso, porque eu sou faxineiro, não sou pombo-correio. Ô, papai. Ai, se bem que eu vou avisar pro doutor Marco Aurélio. Ele é quem resolve, né? Ai, tu já operou com ele, por um acaso? Não, nunca operei com ele, mas meu sonho é dar o ponto dele na minha sutura. O que é sutura? Ai, 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 ai. Sabia. Toque, toque, posso entrar? É o frio. Pois é, Sá. Nossa, a moça tá com a cara péssima. Ai, tá tão ruim assim, gente. Será que eu devia tomar colagem? Não, devia tomar no meio... Salia Nilsson. É Sassá. Sim. Mas eu poderia ser Sabrina, eu poderia ser Samantha, eu poderia ser Sandy Júnior, uma lenda dessa paixão que faz sorrir e faz chorar. O Salia Nilsson, não tá vendo que ele tá ocupado? E você também tá bem ocupada, né? Com a minha vida. Ah, mas é folgado, né? Não, não sou folgado, não. Sou faxineiro, tá? Mas eu sou bem apertadinha. Oi, doutor Marco Aurélio, desculpa. É... Não, é só uma pergunta. O senhor... É do Ceará? Onde você tirou isso? Do seu braço, que tá uma fortaleza. Sassá. Se quiser, eu tô com um cuiabá pra julgo. Vem cá. Afinal, você tem alguma coisa pra me dizer? Alguma emergência? A emergência tem sempre dentro do seu hospital, né? Eu mesmo chego perto do senhor, me ativo o meu SOS, né? Sassá Ovulando, socorro. Sassá, você tá precisando de alguma coisa? Eu tô precisando de sexo com o senhor. Ai, desculpa, eu fui safada, não precisava falar dessa maneira com o senhor. Eu queria falar porque a gente tá com uma moça na emergência, lá na recepção. Emergência, Sassá? É urgente, então. Vambora. Ai, calma. Vamos, Sassá. Calma, que é apressado, come crudo e curioso. Aliás, qual é a sua idade? Por que, Sassá? Curiosidade. Sassá, vamos, corre, vamos. Vai lá. Corre, Sassá. Ai, Clóvis. Ai, graça de Deus, Clóvis. Me ajuda, pessoal. Pega o acidentado que é o meu namorado, que é o homem que eu tô apaixonado. Depende, né? Eu ganho um salário e meio. Tu vai fazer a cobertura? Vou cobrir teu cofrinho, porque tá se dando de pela, parece um oriço vivo. Por favor, Clóvis, faz isso por mim, cara. Ele tá acidentado. O médico socorrista falou que parece que precisa de um... de um maqueiro. Mas, Sassá, como é que eu vou saber quem é? Ele tava com uma camisa assim... Eu não me lembro se era na estrada. Ah, não me lembro se era... É, eu não me lembro. A bermuda, a bermuda, não sei se era taquitel, não sei se era... Ai, se era... Ai, era gérsel, não sei se era jeans. Ô, Sassá, tu também não lembra nem da bermuda? Claro, eu fiquei focando no volume. Ai, Sassá. É? Ai, meu Deus. Vai, Clóvis. Eu ando aqui, ô, milento. Calma, calma. Eu vou encontrar. No amor de Deus, e agora? Sassá, mas como é que você tá percebendo que o homem é o homem da sua vida, se você nem conhece direito o homem? Nossa, mas o que eu vi de volume, eu vi que dava pra usar a vida inteira, né? Tenta se acalmar. É. Não dá, Marisa. Você vai ter um plástico, coisinha. Eu não sei. Calma, calma, calma. Ele vai ficar bem. Dança, então. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Olha aí. Ai, 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 ai. Eu não quero nem ver. O socorrista. O socorrista mandou direto pro trauma. Eu não quero nem olhar. Ele tá bem. Ele tá bem. Fala pra mim. Que exagero. Não é pra isso tudo, não. Ele tá nem um pouquinho machucado. Só um pouquinho. Eu já vi coisa muito pior do que isso. Eu sou um homem do mato. Não é não, Marisinha? Ah, é mesmo? Que é pra enfrentar o matagal da Marisinha. Ela não repelou. Que que tá falando de mim aí, ô, Sassá? Olha aqui. Tu me respeita, hein? Que eu sou uma mulher direita. Eu também sou direita. Mas é que eu já vi coisa torta e eu botei pra dentro. Não. Bota pra dentro? O quê, amor? Eu fiz igual coxinha. Eu vi a torta, eu fazia... Que horror. Ô, Sassá. Olha a senhora ali. Ai, gente. Que nervoso. O que que eu faço? Calma, calma. Não. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. O pobre vai resolver. Aí, ó. Aí, chegou. O socorrista teve que voltar pra ambulância. Aí lá na emergência eu tenho nenhum médico, né? Tá tudo ocupado. Quem é que vai atender o rapaz? Olha, o doutor Marco Aurélio, ele tá no consultório. Ah, tá no consultório? Ah, então vou lá falar com o doutor Marco Aurélio. Eu já peço pra ele me dar uma dose de... O que é isso? Eu ia falar de pirona, que eu tô nervosa. Eu não consegui concluir. De pirona. De pirona. Então vai lá, vai lá. Calma, amiga. Calma. Gente... O que que você tá fazendo nesse hospital? Calma, Solange. Esse é o primo do Sassá. Ah. Oi? Ah, não. Ah, peraí. Então você era um homem que o Sassá tava esfregando na minha cara de manhã? Ai, ai, ai. De manhã não, amor. É de manhã, de tarde e de noite, amor. Eu vou acabar com você, Sassá. Ah, tu não vai me encostar mesmo, amor, que meu cabelo é cacho. Tu não vai tirar definição, não, amor. Eu vou tirar. Eu vou destruir o seu cacho, viu? Piranhão da vaca. Oi, Sol. Me chamou? Gente... Não é você não, piranha. A outra piranha, ela tá pegando o meu boi, amor. É aqui. É meu boi. Tá bom, amor? Ai, gente. Fazer mais de quinta. Brigar por causa de homens. Por isso que a gente tá discutindo na segunda, amor. Gente, eu tô com o meu sovaco ardendo? Agradece que é o sovaco, Quiro. Que daqui a pouco sabe que vai arder? Vai arder a tua cara! Não, não, não. Solange, vocês não vão resolver nada com agressão verbal. Por isso que eu caio no pau, amor. Ai, eu adoro briga de mulher. Segura ela, Clóvis. Calma. Doutor René, me ajuda. Não, eu tenho pavor de violência física. Ô, Sassá. Sassá, corre pra aula 5. Por favor, eu preciso de você lá, Sassá. Agora eu vou estirar a cabeça, Sassá. Vai embora, Sassá. É muito engraçado. Falta água nesse hospital, mas as piranhas não morrem. As piranha é eterna, amor. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que é, amor? O que é? Palhaçada, né? Palhaçada por quê? Próximo. Próximo. É o senhor mesmo. Tem que pegar a senha aqui. Qual é o meu número? Você. Oi? Oi, tudo bom? Desculpa, eu fui um pouco equivocada. Mas o senhor tem que mostrar os documentos. Os documentos. Claro. Um minuto. É... Quer que eu segure teu saco? Não vai segurar nada não, Conceito. Vai segurar o rodo pra fazer facina. Eu esqueci os documentos no carro. Vou pegar, mas já volto. Vai cuspir antes. Ele tá com problema de pegarro. Vai me atrapalhar? Tu que tá me atrapalhando. Sacanagem. Como tem carro e... Poxa. Vem. Te manda por e-mail, então. Manda assim. Faz uma message. Ai, ai, ai. Marisa, ele não me dá uma palavrinha. Com licença. O doutor Agildo não... Ah, poxa. Lá no banheiro tá sem papel. Eu não sei como é que eu faço pra... Eu não sei como é que eu vou fazer pra... Secar as minhas mãos. Eu acho que eu vou precisar secar as minhas mãos também, Marisa. Porque de repente, do nada, minhas mãos começaram a suar. Ai, é aquela história bonita de amor. É. René e vinheta. Muito prazer. É... Djalma. É... René... D... Dermatologista que... Ah, para. Para. Sim? Dermatologista? Não deu pra reparar pela pele. A pele tá ok. O spray no cabelo tá ok. Infelizmente, o meu look, ele não tá ok. Porque esse jaleco branco, ele me deixa um pouco apagado. E... Eu fico assim... Chapado. Chapado. Eu... 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 Tô chapado. Tô chapado, né? Tô chapado. Tô chapado, né? Olha só, gente. Desculpa atrapalhar os físicos e psíquicos aí de vocês. Mas é que vocês tão aí fazendo coisas bonitas? No lugar onde eu devia estar passando o meu pão. A gente não quer atrapalhar. Vamos pra um lugar mais reservado pra ela passar o rodo aqui? O que é isso? Me desculpa. Eu acho que o senhor tá indo com essa conversa pra um outro caminho. O que é isso? Entendeu? Tudo errado. Desculpa. Eu preciso voltar ao trabalho. Olha... Com licença. É... Só... Só um aviso muito do importante. Que eu poderia aliviar na fiscalização, mas não ser correspondido é tão chato. Com certeza. É... Com licença. Eu preciso correr. Meu Deus, o que é que eu tô passando na minha... Hum... Se não me fale o olfato, isso daí tá me enxerando, sabe o quê? O quê? As chantagem. Que eu conheço muito bem, porque o Tião faz isso comigo direto, que ele é expert. Olha só. Que não foi nada expert. O que é que as bonitinhas estão vendo aí? Não é nada que o senhor vai se interessar, não, doutor René. O quê? É uma revista feminina, coisa de mulher. Covagem, Marisa. Covagem, Marisa. Lá em casa não tem nada disso. Aliás, minha mulher adora o meu lado feminino. Uma mulher? Uhum. Não é casado? Quem diz? Hein? Com essa pele de bebê que eu tenho, com esse espírito livre. Olha só, depois eu quero dar uma olhadinha com calma nessa revistinha aí, viu? Tá. Marisinha, o lixo no consultório tá fazendo aniversário. Ah, mentira lá. Depois eu vou lá bater um parabéns pra ele. Qual isso, meu amor? Aproveita e leva aqui a rifa, ó. O senhor compra e dá de presente. Leva lá, leva lá. Eu adoro essas coisinhas aí. Tá bom, querida. Vai, querida. Tá bom. Eu vou correr. Ele é casado? É. Que esse homem você diz? Que tiro é esse viagem? Abaixa que é tiro! Abaixa! Abaixa! Abaixa que é tiro, pelo amor de Deus! Abaixa! Abaixa! Olha, eu vou te falar, nessas horas eu queria ser a Jean do X-Men, sabe? Que revira o olho e começa uma ventania louca e o tiro para. Pelo amor de Deus! Abaixa! Tu falando sério, coisinha? Eu tenho pra mim que esse pediu tá fazendo corpo mole. Não fala isso não, tá? Porque eu vi no vestiário nem do corpo mole, não. Porque aquele ali... Nossa, mãe! Nossa, meu Deus! Aliás, uma coincidência é uma enorme coincidência. Por que coincidência? Com... O abdômen dele lembra muito o copo do bar que eu frequento em Caxias. Por quê? Todo trincado. Não, é verdade, é verdade. Porque eu mesmo vi no vestiário. É. Ué? Isso é uma perda aí. Vocês estão fazendo festinha no vestiário? Não, 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 Marisa. Mas bem que deveria, né? Porque banheiro é o lugar onde a gente fica à vontade, não é mesmo? É. Concordo, concordo. Palaçada. Mas o doutor René, que mal de pergunte. Gente, o senhor não é casado? Sou, sim. Inclusive, eu e minha esposa, Patrícia, também estamos com obra em casa. É uma confusão, né? Ah, é ruim. Mas trago novidades. Ah! O quê? Estamos grávidos. Ah! Mais um bebê. Tra... Meu, grávido, vai. Sim, Solange. Sabe por quê? Porque nós somos livres e liberdade, minha querida, é um direito dos vivos. Se você se aprisiona, é porque você já está morto. É apenas um sujeito que anda, come e caga. Que bravo! Olha, Rafa! Isso é bravo! Rafa! Desculpa! Me digam ainda mais uma coisa. Por favor, me tire da caixinha porque eu não sou relógio. Entendi. Bravo! Fora trabalhar. Essa fala do doutor René mexeu comigo, sabia? É, emociona, né? Não, é porque eu esqueci o relógio fora da caixinha e roubaram, né? Ai, Rafa! 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 Ai, 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 gente. Olha, o problema de estômago é uma coisa que maltrata a pele, né? Você veja esse ser humano. Pela cara, a gente vê que o problema é estômago. Doutora Macaurelio, por favor, se assina aqui. Oi, Solange. Oi. Tá com problema de estômago? Não, por quê? Eu gosto de ser mulher de bandido. É isso mesmo. Olha só, Sassá, quer saber? A vida é tua, tu faz o que tu quiser. Te agradeço. Agora vamos acabar logo de limpar isso aqui, porque daqui a pouco o doutor René tá chegando. Aí, falei. Então pode parar que eu já cheguei. Ué, mas doutor René, o doutor não tava na hora do almoço? É, pra você ver. Às vezes eu nem como aqui. Só vou comer quando chego em casa. Pois tá. Tu come mesmo em casa? Não, eu não tenho nada que ver com nada. Sassá, porra, tem descrição essa se metendo na vida do doutor? Quantos filhos você tem? Ah, dois. Ah, eu tenho três. Mas o que é isso, gente, hein? É um bate-bola com o doutor René aqui. O que que tá acontecendo? Não, gente, olha, eu quero pedir desculpas. Eu, quando eu estou com fome, olha, eu fico igual foto sem filtro, sabe? Impostável. Ô, doutor René, tá com fome? Eu tô morrendo de fome. Compre a quentinha da Lilia. Menina, a comida é gostosinha. Tempelinho fazeiro. Tempelinho? Não. Não. Explica pra ele. É temperinho, é que ela tem problema na linguinha. Tempelinho. Deixa eu te falar, é uma delicinha cremosa, viu? Olha. É sério, gente. Eu posso confiar na comida dela? Morra, palavra de honra. Pode sim. Liga, liga, liga aí. Você sabe o telefone dela de cor? Eu sei de cor. Ah, então calma aí. É... Eu vou arriscar porque eu não vi nem vocês. Tranquilo, é 974. Bota o 21 pra não cair errado. É. 974... 7444... 7444... 7444... 4444... 4444... 4444... É telefone de piranha, pessoal. A gente não esquece. Ó, tá chamando, tá chamando. Tá chamando, tá chamando. Você vai curtir. É uma comida boa mesmo. Eu não sei, eu tenho medo de me arriscar. Alô? Alô? Sassá Delivery, que posso ajudar? Como assim, mas não é o telefone da Eliane, Sassá? Aperte 1 para a comida vegana. Sassá, Sassá. Aperte 2 para a carne e ovos. Aperte 3 para as sobremesas. Carne e ovos. Adicional de ovo, 4. 4. Adicional de queijo, 7. Sem nada, asterisco, jogo da velha. Para de palhaçada, doutor Renê. E eu caio na tua brincadeira, né, Sassá? Eu sou patente. Então, bicha, você vai querer... Desculpa, bicha não, doutor Renê. Você vai querer realmente a comida? Como é que tá isso? Eu vou querer, sim. Ah, então tá. Porque a gente tem que, sabe... Ah, não, tem que ter complemento no nosso salário. Porque não dá. Só de faxina não dá, né? É verdade. É, isso é verdade. Aliás, se você quiser decorar meu telefone, anota, passa pros teus amigos. Eu tenho maior tesão em homem de branco. Não, sério. Ontem eu peguei um que me deu um trato. Ele era médico? Não, cabeleleiro. Ai, nossa. Fer barba, cabelo e bigode. Sim, sim. Foi uma canseira ontem, hein, minha gostosa? Foi uma canseira mesmo. Não, não. O acidente foi aqui na frente do hospital, mas eu nem passei por perto, porque você sabe que eu tenho ojeriza a sangue. Aham. Mas tá tudo direitinho aqui. Até de noite, gostosa. Que curioso, né? Quem tá com tudo direitinho não usa, né? Eu querendo usar, tudo caidinho. Uuuuh. Que merda. Doutor Renê. Oi? Eu tava atrás do senhor na emergência. E o motoboff do Sassá, como é que ele tá? Pelo amor de Deus, como é que tá o motoboff? Calma, Solange. Eu já fiz a tomografia do paciente. Agora é uma coisa de esperar o resultado. Doutora Gildo, me permita reclamar aqui. Mas essa tensão hospitalar toda, ela faz bem pra nossa energia. Uma. Resseca a pele. Duas. Minha esposa, quando eu chego em casa, fica a puta da vida quando eu apareço com um pé de galinha novo. Poxa. Mas você sabe por isso, né? Por quê? Ela repara teu pé de galinha porque tu não mostra o esporão do galo. Ah, mas eu vou te mostrar um esporão agora aqui. Doutora Gildo, doutora Gildo. Ah, um instala. Tava indo embora já. Bom dia. Bom dia pro senhor. Credo que é isso, Salienilson. É Sassá. Sassá, rapaz. Ei. Levanta essa cabeça. Quando a gente chora aqui pra baixo, aqui ó, salienta a papada. Credo que coisa feita. Meu Deus do céu. O seu Renê. Tenho uma raiva dessa biba dermato. Vai pela sombra, doutora Renê, porque merda no sol seca. Que isso? Ô, Sassá. Você respeita o seu Renê, hein? Ele é casado, tá? Ele é pai de filho, tá? O que eu já peguei de homem casado e pai de filho eu ia fazer uma creche, tá? Tá. Ai, e aí? Vamos ver esse roxo aí? Oi. Oi, Rodinei. Tudo bem? Eu sou o doutor Renê. Eu sou dermatologista aqui do hospital e roxo é minha especialidade, viu? Pois é, doutor. Nós estamos indo embora agora. Estamos indo pro hospital particular. Só me perdoa, viu? Que bobeira. Que bobeira. Eu acho esse preconceito aí com o hospital público tão pantalona. Tão o quê, doutor? Pantalona. Fora de moda. Não suporto pantalona. Pois é. Pois é, né? Nós achávamos que por ele ser famoso, ele ia ter um atendimento muito melhor do que chateando. Bobagem. Bobagem. Se enganaram. Se enganaram. Saco cheio. Respeito. Sou fã do artista e do personagem também. Mas carteirada aqui não vai rolar não. Vai ter que usar a carteirinha do plano mesmo. Tá bom. Onde estão as roupas dele? Não sei. Já não me compete. Eu não peguei a roupa dele, viu? Rodinei? Melhoras, viu, querido? Melhoras. Vou ficar assistindo você lá no Sonhos de Rodinei. Doutor, doutor. O quê? Eu acho que estou com dengue, doutor. Ai, gente, está com dengue. Olha, então vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um exame de sangue, sim? Porque aqui eu não trabalho com machismo. Tá bom? A gente acha muita coisa. Então tem que... A mamãe, inclusive, acha que o senhor é gay. Então fala para a sua mãe que minha mulher também acha, mas ela não se importa. Agora vou eu me importar com a sua mãe que nem viva, tá? Célia? Isso atende. Tira o sangue desse paciente que eu vou lá atender o outro antes que burra. Mamãe, para de me coisar.